Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo vamos para mais um gameplay que é o Lego Ninjas, um jogo aí para a versão Android. Aqui ele pede para eu escolher a minha idade, deixa eu colocar a minha idade aqui, mais de 21, e agora vou clicar aqui em baixo, vamos ver do que se trata, deixa eu baixar um pouquinho aqui, senão vocês não vão ouvir a minha voz. Aí agora o mais fácil, então aqui a gente tem duas setas, onde indica que a gente vai virar o nosso veículo, tá? E aqui tem uns obstáculos aqui para a gente ir treinando, eu não sei se isso aqui é um modo tutorial ou já é o jogo, imagino que seja um tutorial porque ele está explicando aqui. Ah tá, aqui ele dá um soco aqui, seria então que eu tenho que derrubar meus oponentes, ah tá, legal. Para quem é mais das antigas aí é a mesma coisa que fosse um Road Rash, que é um jogo que ficou muito famoso aí. Bem das antigas, que você pilota uma moto, aí você, nos seus adversários, você dá soco, dá murro, mais ou menos como está aqui. Então deixa eu usar minhas artimanhas aqui que eu aprendi. É um jogo de corrida, mas com um diferencial aí que você pode fazer incríveis trapaças aí para poder aniquilar os seus inimigos. Amigos, seus oponentes. Ok, deixa eu ver aqui, deve ser algum item que eu pego. Nossa. Aí eu morri. Morreu. Aqui ele mostra a qualificação, pelo jeito. Deixa eu ver aqui, tem alguns... Tem algumas coisas que estão, pelo jeito, estão trancadas. Imagino que à medida que eu vou avançando no jogo, elas vão sendo desbloqueadas. Tá, acho que é isso. Então vamos lá, vamos correr mais um pouquinho aqui para ver se a gente consegue desbloquear mais algumas coisinhas aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Peguei aqui uma bateria Não! De novo, acho que fui para o Beleléu Bom, o legal do jogo, pelo que eu percebi aqui, não tem anúncio Porque ele faz microtransações Imagino eu, pelo que eu percebi aqui E devido a isso, ele não tem anúncio O que acaba sendo melhor Eu acho bom até que seja assim Do que aqueles monte de anúncio na tela Nossa, bateu no caminhão, já era Mateu no caminhão, não tem chance Tchau, 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 tchau Opa! Bateu no caminhão, sai Merda! Merda! Vamos para o próximo Gostei Gostei Interessante o jogo, hein Sai daqui Antes que a gente esbarre nesse caminhão Sai daí, caminhão 2018 Abracete Tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para mais uma corrida então. Vamos lá. Vou pegar já de começo aqui uma bateria aqui para a gente aniquilar esses caras. Vamos lá. 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 Ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.